Viagens no tempo. A série apresentou episódios em que os personagens viajavam no tempo, explorando diferentes períodos históricos e influência na moda. A roupa de Xena influenciou a moda cosplay e teve um impacto duradouro na cultura de equidade do elenco. Lucy Laulesse tinha 27 anos, quando foi escalada como Xena, enquanto René Oconor, que interpretava Gabrielle, tinha apenas 24 anos fãs famosos. A série tinha uma base de fãs, que incluía celebridades como Hillary Clinton, ratingues e críticas. Xena recebeu críticas positivas e teve índices de audiência consistentemente altos durante sua transmissão prêmios. A série ganhou diversos prêmios ao longo de suas temporadas, incluindo indicações ao Peopolis Choice Awards. O Peopolis Choice Awards